Sejam bem-vindos! Hoje a nossa prática vai ser continuação do vídeo anterior com esta bola. Como a gente já teve uma vivência do vídeo anterior, nós vamos começar já com as duas mãos, sentindo o braço, aquecendo os braços. Lá, 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 lá. Vai parando devagar, devagar. Mantenha um ponto para você ter o domínio da bola. Espreme ela lá e agora abre o joelho, alonga a barriga em cima dela. Traz a sensação de abraço. A cabeça, ó, aperta a bola para você e relaxa. Vira a cabeça, aperta a bola para você e relaxa. Traz a bola e eu vou fazer de lado para que vocês vejam melhor o exercício, a prática. Tá bom? Então vamos lá. Coloquei a bola aqui, devagarzinho, pé paralelo, joga, dobra o joelho e vamos lá. Alonga o quadril, o umbigo, barriga, braços e agora, ó, brinca, dá para o pé, dá para a mão. Massageia a boca do estômago, o quadril, a coxa, solta a cabeça, mão, braço. Mantenha as pernas dobradas, dobra os pés, alonga os pés devagarinho e quatro vezes. Tenta encostar a unha no chão, dobra. Tenta encostar a unha no chão, dobra. De quatro a oito vezes e alonga. De quatro a oito vezes, ok. Vai devagarzinho, dobra bem o pé, coloca a meia ponta, mesma coisa. Aperta o quadril e alonga as unhas e, ó, quadril, alonga as unhas, quadril, de quatro a oito vezes. Aí, cada um vai sentindo a sensação da quantidade com a qualidade. Ok. Arrasta as unhas e, agora, mão direita, eu tenho apoio. E vou fazer braço esquerdo com a perna direita. Um. Dois. Ao contrário. Um. Dois. Anda um pouquinho para frente e massageia, joelho e volta. Joelho e volta. Joelho. Fica. Olha para a bola. Olha para frente. Volta ao pé. Mão. Meia ponta atrás e, agora, ó, dá uma espreguiçada. Mão. E volta. Dá uma espreguiçada, ó, o corpo, o meio das costas. E volta. Mão. Pega a bola. Pega a bola. Devagarzinho. Alonga a bola lá na frente. Se esconde debaixo dela. E agora, ó, aparece. Mais uma vezinha. Vamos lá? Com calma. Com calma. Sem sacrifício. Se esconde atrás da bola. Aparece. Ok. Pratica. 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 Mãe. Obrigado.